Deu um toque lá em cima, usou o fundo da quadra, com visão, não é com força, não é com jeito. Décimo segundo ponto do Brasil. O Brasil vai aumentar o bloqueio ali. Entra Fofão. E se eu pudesse, mandava a ida, saca na número 8 que acabou de entrar a regla Bel, porque o saque é ali. Vamos ver se ela vai sacar em cima da regla Bel. 13 para Cuba, 12 para o Brasil, o saque é de ida. Você vê lá que entrou, afilou, 1,92, jogadora mais alta, e da saca no fundo. Ela tentou, o que a Isabel pediu, mas acabou jogando fora. E volta Fernanda. 13 para Cuba, 12 para o Brasil, é o quarto, o sétimo Brasil é vencendo 2,7 a 1. Vai o time com o ano para o saque. É Mirek, está ali atrás. Ana Moser, bom, para Fernanda, chamou Ana Moser, subiu Ana Moser, a bola voltou para a quadra brasileira. De novo Ana Moser, outra vez ela sobe, pega o toque, toca no bloqueio, ela consegue virar para o Brasil. Começa a virar Ana Moser. Na hora que o time vai precisar muito dela. 13 para Cuba, 12 para o Brasil. Fernanda Venturini foi nessa posição que o Brasil fez 5 pontos seguidos. Fez 5 pontos seguidos. Olha o bloqueio, a bola cai no centro da quadra brasileira. Todo mundo olhou, ninguém foi na bola. 13 para Cuba, 12 para o Brasil. 2,7 a 1, é vencendo o Brasil. Saque cubano. Passe complicado, subiu Marcia Full, toca no bloqueio. As cubanas se viram. Vão tentar o contra-ataque. Ida, mergulha, Marcia de novo, toca no bloqueio e vira para o Brasil. É um teste para a saúde de qualquer um. 13 para Cuba, 12 para o Brasil, 4 para o 7. O Brasil vai vencendo 2,7 a 1. Repete o que fez no 7 anterior. O Bernardinho coloca a Fofão no saque para fazer a passagem de fundo. Poupa um pouco Ana Moser. Aí é Fofão. Capricha no saque, bem no fundo, Miran no passe. Bloqueio brasileiro, vai dar contra-ataque. Lá vem Fernanda, no capricho, chamou Marcia Full. Tudo igual de novo, 13 a 13. Essa é a hora, agora é agora. Fofão no saque, 13 para o Brasil, 13 para Cuba. 2,7 a 1 para o Brasil. Fofão. Vamos no bloqueio brasileiro, sobe o bloqueio. Não deu para a defesa de ida. Alto, saque para Cuba. E vai voltar Ana Moser. Para fazer o ataque de fundo. Vai o time cubano para o saque. 13 para Cuba, 13 para o Brasil. 2,7 a 1 para o Brasil. Esse é o quarto sete. Aí o saque cubano. Ida, no passe. Para Fernanda. Chamou Virda. Explode no bloqueio cubano, vai para fora. Vantagem brasileira. Aí o saque do Brasil. Sem peso, sem velocidade. Lá vem bloqueio, lá vem bloqueio. Bloqueio brasileiro, segurou a primeira. Vamos ver, segura a segunda. Não deu. Ficou sozinha a Virda e ficou mal posicionada na Moser. A bola caiu no fundo da quadra do Brasil. Tudo igual 3 a 13. Ana Moser grita com o time, vamos lá, vamos lá. Lá vem o saque de Cuba. É Glabel. O passe para Fernanda. Chamou Virda. Subiu, explodiu, deu defesa de Cuba. Olha o contra-ataque cubano. Lá vem bloqueio do Brasil. É o décimo quarto ponto para Cuba. É o décimo quarto ponto de Cuba com Mireia. Passou no meio do bloqueio brasileiro. Vai aí, dá. Saque cubano outra vez. Para Fernanda. Chamou a Virda. Subiu e fechou o sete Cuba. Fecha o sete, o time de Cuba. Quinze para Cuba. Treze para o Brasil. Fecha o sete, o time de Cuba. Tudo igual 2 a 2. E nós vamos para a decisão do tiebreaker. Olhe em vidas do Brasil. 2004, Rio candidato.